Gente, vamos agora de futebol. Tito e Frontini. A dupla de artilheiros deve ser a principal arma do confiança. Na estreia do técnico Ailton Silva contra o Remo, lá em Belém do Pará. Até o jogo contra o Remo, o técnico Ailton Silva terá quatro treinos para armar a equipe. O tempo é curto, por isso uma boa conversa nesse primeiro momento é sempre bem-vinda. A primeira conversa é passar confiança, né? A gente entender que não está numa situação boa, mas que é possível sim sair. Dar um passo de cada vez e para isso que ele está aqui. E o time ganha um importante reforço no ataque. Tito cumpriu suspensão e pode fazer dupla com Frontini. Pelo menos antes do treino, Ailton Silva teve uma conversa em particular com os dois. Os atacantes têm características semelhantes. Será que dá certo? Eu acho que todos os jogadores que estão no elenco têm condições de dar certo aqui no confiança. Basta estarmos bem treinados e entrar em campo, cada um fazer o seu melhor, né? Acho que assim pode dar certo qualquer dupla que tem aqui de atacantes. O time vem de dois empates no Batistão e agora terá duas partidas fora de casa. Mesmo com a campanha irregular, a equipe vem fazendo bons jogos longe de Aracaju. E a gente precisa pontuar urgentemente fora de casa e a gente tem condições. Mesmo jogando com a grande equipe, que é o Remo, com o apoio da sua torcida, a gente também está numa grande entidade e tem condição de ir lá fazer um grande jogo. Tanto nós jogadores quanto a torcida não aguentamos mais essa situação. Então temos que estar muito bem focados para tentar acabar logo com isso, né? E aí E aí